75% das pessoas são tímidas. Você se considera uma pessoa tímida? Olá! Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção aqui no nosso canal, aqui no YouTube. O maior medo do ser humano é o de falar em público. O jornal inglês Sunday Times realizou uma pesquisa em 2013, onde o medo de falar em público é estar em primeiro lugar, seguindo o medo de altura, insetos e ter problemas financeiros. Observe a sua volta. Esteja onde você estiver, converse com as pessoas e, no momento oportuno, pergunte sobre quais são os seus maiores medos. O resultado será uma lista que varia de escuridão a baratas, passando por aviões, violência e outras desgraças da vida cotidiana. Em quase todas as listas aparece o medo de falar em público, pela constância em que a lembrada facilmente ocupa o posto de maior medo dos indivíduos do planeta Terra. Muitas oportunidades e desejos de sonho se perdem quando a timidez impede ou prejudica a dificuldade de dizer as ideias, de dizer algo. A vergonha e a timidez destrói o potencial de qualquer ser humano que precisa conversar algo diante dos outros. Um detalhe pouco conhecido sobre a timidez é que todos nós, em maior ou menor grau, temos um pouco dela em nossa personalidade. Nós não nascemos com ela, mas a desenvolvemos em maior ou menor grau, em função de nossas experiências de relacionamento e do ambiente em que vivemos. Como pensam as pessoas com alto grau de timidez? Pense que estão sempre sendo julgadas pelas demais e talvez não sejam aceitas. Com isso esquece que as pessoas se preocupam primeiro com elas próprias. Pessoas tímidas, cobram muito de si mesmas, esquecem que ninguém é perfeito, enxergam os demais como seres superiores, com mais qualidades ou mais interessantes do que elas, desconsideram a grande diversidade. Pense que só tem defeitos e algumas poucas ou nenhuma qualidade. Tem dificuldade em receber elogios. Desta forma, se colocam abaixo dos demais em muitas situações. Pense que só tem defeitos e algumas ou poucas nenhuma qualidade. Tem dificuldade em receber elogios. Desta forma, se colocam abaixo dos demais em muitas situações. Da mesma forma que a timidez foi construída em nossa personalidade, será reduzida em nosso comportamento pelo uso de duas ações complementares, controle dos pensamentos que levam ao medo e a prática de palestras e exposições públicas regulares. Mas onde é que nós vamos encontrar oportunidade de falar em público? Desde pequenininho pelos pais já somos reprimidos? Cala a boca, fique quieto, você é burro, não pode, não faça isso, não faça aquilo. Nos estabelecimentos que participamos, é só aquela celebridade, está à frente, aquele orador, aquela oradora, na liderança, muitos e muitos anos. Sentamos a bunda aí em alguns sofás, em alguns bancos de auditórios, de estabelecimentos, instituições, e somos eternos ouvintes, uma plateia passiva. E com isso, eliminamos todo o nosso potencial, vamos para a faculdade, chegamos lá na monografia que é o bicho papão, quando precisamos ir à frente na sala de aula, fazer um trabalho oral, uma apresentação, trememos de medo, sofremos o absurdo, comprovado nessa pesquisa que o maior medo do ser humano é o de falar em público. Por isso, perdemos grandes parcerias, grandes relacionamentos amorosos por não conseguir transmitir as nossas informações, as nossas ideias. Hoje, muito mais ainda. O diálogo está morrendo, as pessoas entram nos ambientes, não falam mais, não interagem demais, não só linguagem verbal, expressada com a boca, com as palavras, mas também expressão facial, corporal. As pessoas estão rígidas, estão duras, estão engessadas, dançando a valsa da vida, que possamos quebrar esse paradigma. Em breve estaremos com palestras sobre oratória, sobre autoconhecimento. É importante essa ferramenta do futuro para quebrar as depressões, as ansiedades, o estresse. Quando alguém te pergunta algo e você fala, e você fala por alguns minutos, aquilo ali é considerado uma terapia, porque você colocou para fora os seus sentimentos nocivos, você verbalizou as suas ideias, você começa a perceber que você tem experiências, conteúdos na sua biblioteca de conteúdos imortais dentro de você, que estava ali endormecido e você começa a falar e você fica encantado com a sua exposição. Se você se gravar, com certeza, audiovisual, se vai se ver melhor ainda, então invista na sua comunicação para se tornar a pessoa mais feliz. A gente acha que é compra naquele carro, naquela casa, naquele empreendimento, você vai ser feliz. Quando você começa a se autoconhecer, trabalhar a sua comunicação corporal, facial, essa libertação interna que foi impregnada por quem nos programou, faz com que você se liberte, saia desse casulo e saia desse labirinto e saia dessa confusão mental, tirando essa mordaça, tirando essa mordaça da boca e exprimindo com eloquência, com bondade, com caridade, com conteúdos construtivos, poéticos, filosóficos, religiosos, espiritualistas para o bem, para a luz, para a evolução. Que você invista na sua comunicação, desde já para você um feliz Natal, repleto de muita comunicação, diálogo, fé, harmonia, abraços, interações humanas, para você e para a sua família, principalmente para os seus amigos. Não vamos deixar morrer essa ferramenta do diálogo, não vamos deixar morrer as amizades e nem a família. Invista. A família de Nazaré está chegando aí para iluminar a sua casa, Jesus está entrando aí no seu coração, para dar essa eloquência que Jesus tinha, o poder da palavra que Jesus tinha de falar a várias pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Inscreva-me no canal, dá meu like aí. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é, Zezez, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.